Dois meses depois, moradores da capital ainda sofrem com as consequências do temporal. Barreira de retenção de lixo é inaugurada no Arroio Dilúvio. Porto Alegre vai ter seu primeiro museu de arte sacra. Ciclistas terão mais um trecho de ciclovia na zona sul da capital. E confira ainda as dicas da nossa agenda cultural. Fique com a gente! Nós já mostramos em edições anteriores aqui no Jota os estragos causados pelo temporal de janeiro. Pois é, nós já estamos em abril, mas ainda temos estragos e problemas para mostrar. No início desse ano, os porto-alegrenses tiveram que conviver com cenas como essas. Árvores quebradas, galhos no chão, fiação de energia elétrica torcida, uma bagunça perigosa feita pela chuvarada. Mas, e se eu te disser que essas imagens que você está vendo foram feitas na Redenção e no Parque Marinha 60 dias após o temporal? Ainda em janeiro, a Prefeitura de Porto Alegre contou com equipes extras para limpeza de ruas e parques. Tudo para minimizar riscos à população. Agora, dois meses depois, essas equipes foram dispensadas. Mas as consequências da destruição ainda podem ser vistas. A demora da Prefeitura para limpar os parques divide opiniões entre os frequentadores. Está indo normal, eu entendo assim. Já vai fazer dois meses e a Prefeitura não arrumou ainda o que tem que arrumar. Não recolheu as árvores caídas, né? Então, acho que a Prefeitura tinha que agilizar um pouco mais para arrumar. Fiquei chocado mesmo com o que aconteceu, mas a natureza é impedosa nessas horas. Agora, já era para ter sido recolhido. Isso que eu achei, estava até comentando com o meu amigo, né? Que eu achei que já era para ter sido retirada essas árvores, enfim. As consequências da chuvarada não param só na destruição dos parques. Jacira, moradora do bairro Santana, está sem o serviço de telefone desde janeiro. Ela entrou em contato com a empresa mais de 12 vezes. Quatro visitas foram marcadas, mas até agora nenhum técnico apareceu. E às vezes me ligam para marcar, então, a vinda e ligam para o meu celular, né? Eu às vezes até fico debochando, ah, tá, vocês não podem ligar para o meu aparelho porque eu não tenho. De acordo com a Prefeitura, o trabalho de limpeza dos parques continua e não é possível estipular uma data específica de quando tudo estará limpo e organizado. Até lá, os porto-alegrenses vão dando um jeito de caminhar por onde a destruição causada pela chuva não deixou marcas. A orientação da Prefeitura é que se você tem em casa lixo do temporal, entre em contato pelo canal Fala Porto Alegre, o número 156, para solicitar a limpeza. E após a gravação, a dona Jacira abriu uma reclamação na Anatel contra a GVT. Dois dias depois, o serviço foi normalizado e a empresa alegou que realmente o problema foi causado pelas chuvas. Ela vai receber desconto na próxima fatura. E Porto Alegre poderia ter no arroio dilúvio mais um cartão postal, mas a poluição das águas criou um cenário bem diferente. Agora, uma obra pioneira na América Latina quer reduzir o lixo no arroio que corta a cidade. Plásticos, garrafas, isopores e galhos. Todo esse lixo vai ficar em uma margem do dilúvio antes que ele deságue no Guaíba. O material vai ser retido em uma barreira ecológica, instalada de uma margem a outra do dilúvio. A ideia é que o lixo arrastado pela correnteza acabe se concentrando em uma das pontas da estrutura. Nessa margem, então, é colocada uma gaiola. A gaiola é içada e trazida até aqui, no lugar onde a gente está agora, onde uma pessoa vem e trata esse lixo, recolhe, separa, ensaca e coloca na rua para o Demelio levar embora. O projeto é uma parceria entre uma empresa privada e a prefeitura. Durante cinco anos, o município se encarrega de recolher os resíduos e a empresa, que investiu 250 mil reais, vai operar a barreira. Dando certo esta ecobarreira, nós queremos instalar em outros arroios existentes na cidade que também levam água para o Guaíba, para que, ao fim e ao cabo, a gente tenha um controle muito grande do lixo despejado irregularmente, fazendo com que ele não chegue no Guaíba, não o pulua mais e a gente possa restabelecer a bauneabilidade plena do nosso Guaíba. Além de dar o primeiro passo na recuperação da bauneabilidade do Guaíba, a Ecobarreira quer chamar a atenção da população para o descarte irregular do lixo. Todos aqueles resíduos que vocês viram aqui no início da reportagem já foram coletados pelo DMLU. É importante que a força ativa da população, que defende o meio ambiente, que respeita a nossa cidade, possa, cada vez mais, conscientizar outras pessoas para que a gente possa cuidar da nossa cidade e evitar que o lixo seja descartado de forma irregular. Eu acho que nós temos que ter mais barreiras desse tipo de contenção para que o arroio fique mais limpo ainda. Quando eu me deparei com esse projeto, um projeto bem legal mesmo, da iniciativa de estar limpando um pouco mais Porto Alegre e deixar a nossa vida saudável, porque riacho poluído, cheio de lixo, não é saudável. A esperança é que a barreira dê certo e que pessoas de verdade possam aproveitar o Guaíba. O cantor Frejá vai estar em Porto Alegre em uma turnê exclusiva. Essas e outras atrações você confere agora, na Agenda Cultural. Nenhum acúmulo de nuvens ou de carros O inesperado está pintando na esquina Um dos grandes nomes do rock MPB se apresenta no próximo final de semana em Porto Alegre. O show vai acontecer no auditório Araújo Viana no dia 7 de abril, às 9 da noite. Os ingressos variam de R$ 110 a R$ 200. O riso é garantido na segunda edição de Risa Daria em Porto Alegre, que já contou anteriormente com a participação de grandes nomes da comédia brasileira, como Fábio Porchat e Diogo Portugal. Entre as atrações confirmadas para esta edição está o humorista Cris Pereira. O evento acontecerá dia 9 de abril no Teatro Dan Higgs, às 9 da noite. Os valores variam de R$ 30 a R$ 60. E depois do intervalo, você confere mais atrações culturais. Você vai ver também onde vai ser o primeiro Museu de Arte Sacra de Porto Alegre. A gente já volta! Um dos piores percursos para os ciclistas da capital está com os dias contados. Os buracos e os perigos vão ser substituídos por mais um trecho de ciclovia. Porto Alegre tem 37 quilômetros de ciclovia. O maior trecho contínuo da faixa é localizado na Orla do Guaíba. Mas o ciclista que usa esse pedaço próximo à Fundação Iberê Camargo sofre com as más condições da via. Por enquanto está ruim, mas vai ficar melhor depois, com a ciclovia vai ficar bom. Estamos esperando o acabamento dela, né? Porque eu ando na Ipiranga e tem um pedaço que está, outro pedaço que não está. Olha só esse trecho agora aqui achei meio difícil, mas para lá está tudo livre. Para quem frequenta esse trecho da ciclovia, temos uma boa notícia. Em 90 dias será concluída a obra que liga as avenidas Edivaldo Pereira Paiva e Diário de Notícias. Com o término da obra, os frequentadores não precisarão mais fazer desvios quando o trecho asfaltado acaba. Segundo a gerente de projetos de mobilidade urbana da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a ciclovia trará benefícios para os porto-alegrenses. É uma das prioridades em função da demanda de ciclistas, porque a infraestrutura cicloviária pretende dar a segurança para os atuais usuários e também estimular o uso da bicicleta como modal. A obra é uma contrapartida da empresa Maiojama e possui cerca de 1 quilômetro de extensão. A IPTC estima terminar o ano de 2016 com 50 quilômetros de ciclovia. Nossa cidade é repleta de monumentos e pontos turísticos populares. Na semana do aniversário de 244 anos de Porto Alegre, foi aberta uma exposição fotográfica sobre a construção da identidade da nossa capital. São 30 fotografias espalhadas pelos corredores do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, na Cidade Baixa. Ao todo, são nove fotógrafos com trabalhos expostos. Essa exposição fotográfica é uma parceria do museu com o Gabinete de Comunicação Social. Então, aqui, onde a gente está vendo agora, são fotografias dos fotógrafos da prefeitura, então, com ângulos e situações diferentes. E dentro do pátio interno, a gente tem um antes e depois. Então, são fotografias dos mesmos lugares, com fotografias do acervo do museu, que tem uma coleção de 19 e 20, do século 19 e 20, e fotografias desses contemporâneos também. Então, a gente tem, por exemplo, mercado público, na década de 50, mercado público, agora em 2015. Então, para comparar um pouco essa modificação da cidade com o passar do tempo, para melhor ou para pior, aí fica a critério de cada um. A exposição pretende mostrar a identidade da cidade. Tu poderia falar um pouquinho dela, qual a identidade para ti? Então, eu acho que aqui no museu a gente tem sempre trabalhado com a ideia de que uma Porto Alegre, na verdade, são várias Porto Alegres, né? Então, são vários bairros. A gente tenta um pouco desconstruir essa ideia de que Porto Alegre acaba sendo uma referência, assim, para a Península, o Centro Histórico, né? Bom, ali foi o início da cidade, mas a gente tem uma cidade muito maior hoje, com uma enormidade de bairros, né? Então, essa identidade, ela é totalmente múltipla. Tanto que a gente tem fotografias aqui do Centro Histórico, densificado, com edificações, mas a gente também tem a Porto Alegre Rural, então, que aparece que a gente nem identifica tanto com a cidade assim, mas que também faz parte desse espaço. Para os visitantes da exposição, o passado e o presente da cidade despertam diferentes sensações. E eu me identifiquei bastante com o Porto Alegre Rural, porque me lembra um pouco a minha cidade, que é a Camacuã, né? Então, lá tem essas paisagens aqui, que às vezes a gente, no meio do concreto, a gente não consegue admirar. Eu gostei muito da foto que aparece a Justiça Federal e o acampamento Farroupilha do lado, porque eu acho que é uma coisa que marca em Porto Alegre as pessoas que vêm de fora para a capital. E o acampamento Farroupilha é uma amostra disso, que a gente não perde as nossas culturas e tem a Justiça ali do lado, né? A exposição estará aberta à visitação até o dia 3 de abril. A Igreja das Dores vai abrigar o primeiro Museu de Arte Sacra de Porto Alegre. O projeto foi pensado há 20 anos, mas só agora sairá do papel. A Igreja das Dores foi o primeiro local considerado patrimônio histórico brasileiro em Porto Alegre, em 1938. Desde sua fundação em 1807, foram reunidos cerca de 2 mil itens, que agora poderão ser vistos de perto pelo público. O projeto do primeiro Museu de Arte Sacra de Porto Alegre já existia há 20 anos, mas só este ano saiu do papel e funcionará na antiga Capela de Pompeia, no interior da Igreja das Dores. O espaço que vai receber o memorial foi projetado pelo arquiteto Lucas Volpato. É um percurso museológico que incorpora toda a igreja, e isso faz com que seja o primeiro espaço que tenha esses elementos disponíveis para visitação. Então, é o primeiro Museu de Arte Sacra que abre este acervo para a comunidade em Porto Alegre. O projeto traz uma novidade já muito conhecida nos museus da Europa. Será criado um aplicativo de celular que guiará a visita, permitindo uma maior interação com a história do local. Batinas, esculturas e acervos de livros estão entre os itens que vão passar por uma restauração antes de serem expostos. O lançamento oficial do projeto ocorreu no dia 31 de março, finalizando as comemorações do aniversário de Porto Alegre. A inauguração do espaço está prevista para 2019. O Editorial Jota de hoje fica por aqui. Outras informações você confere no nosso site, editorialj.euselfamecos.net E não deixe de nos acompanhar no YouTube, youtube.com.br.editorialj. Tchau!